Pessoal, vamos falar sobre a lei C11, que está para ser aprovada lá no Canadá e que, adivinha, é um pesadelo distópico em termos de criação de conteúdo para o YouTube especificamente. O pessoal está falando ali de uma verdadeira revolução no YouTube que pode destruir os pequenos criadores em favor de grandes empresas de mídia. Vamos entender esse assunto porque você sabe qual é o meu medo. Meu medo é isso vir aqui para o Brasil. Não é muito improvável não. O pessoal aqui no Brasil adora copiar essas ideias estatistas estrangeiras. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que esbarrei com isso vendo vídeos de outros youtubers, particularmente de youtubers canadenses. Todos os canais lá estão fazendo uma grande campanha contra essa lei. E vamos entender por que isso. Então, você sabe, se você quiser sugerir notícias para a gente falar aqui, é só entrar lá no nosso site, ancap.su, http, 2.2 barras, ancap.su. E eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é essa lei C11? Ela, de certa forma, é uma melhoria em relação à lei C10, que tentaram passar no ano passado lá, mas não conseguiram. De qualquer forma, a melhoria é muito pequena e essa lei aqui ainda é trágica. Mas o pior de tudo é aquela lei que o político adora. Por quê? Porque ela tem um som bom. Quando você fala o que é a lei, parece uma coisa positiva. A ideia é o streaming canadense para os canadenses. Então, a ideia é favorecer a produção de conteúdo no Canadá para canadenses. Você fala assim, pô, bacana, né? Que legal. Eu quero que o meu governo também favoreça os conteúdos de brasileiros para brasileiros. Só que aí você percebe o problema dessa coisa. Porque uma das grandes vantagens do YouTube é justamente que você tem um amplo acesso ao conteúdo no mundo todo. Vídeos feitos na China, no Japão, na Índia, em qualquer lugar do mundo, você vê vídeos que tenham seu interesse, que você tenha assunto que você goste. Com esse tipo de lei, você cria uma espécie de tratamento preferencial para o local. Mas o problema maior dessa história não é nem isso. Porque o que a gente vai ver aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona a lei. O problema maior dessa história é que isso vai favorecer explicitamente a mídia tradicional local. Então, esse é o objetivo deles. E é por isso que isso é um problema grande, né? Porque você já tem a concorrência com a mídia tradicional. A mídia tradicional vive dizendo que não, que essas plataformas, elas falam fake news e não pode, não sei o que lá. Então, esse tipo de lei aqui é o tipo de lei que o pessoal aqui no Brasil ia adorar e ia ser uma merda completa por aqui. Essa ideia de favorecer conteúdo brasileiro ia acabar, na verdade, sacaneando uma boa parte do pessoal que produz conteúdo aqui no Brasil. Eu vou explicar para vocês por quê. Qual que é a ideia dela? A ideia dela é que ela expande uma lei que já existe para televisão e cinema, e eu não duvido nada que já exista esse tipo de lei aqui no Brasil também, que diz que as plataformas de transmissão de conteúdo, televisão, rádio e outras plataformas de transmissão de conteúdo, elas têm que ter uma determinada cota, têm que favorecer produções nacionais. Isso acho que já existe no Brasil, esse tipo de coisa, tá? É que não interessa para a gente na internet, porque na internet meio que isso subverte a lógica, né? Aquilo que eu falo, a televisão tem um tempo fixo ali. Então, você ter cota para filme nacional na televisão faz até algum sentido, né? Porque se não tiver um filme nacional ali, vai ter um outro filme estrangeiro. Agora, cota na internet não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a pessoa escolhe o que ela vai ver. Então, você vai mostrar os primeiros vídeos de alguma coisa que eu quero, o cara vai virar mais páginas e vai acabar não assistindo aqueles vídeos de qualquer forma, né? Mas, enfim, repara como é que isso não encaixa direitinho no que fala o pessoal aqui no Brasil também, não que tem que favorecer a indústria nacional, o cinema nacional, a cultura nacional. Agora, o pessoal tá doido por esse tipo de coisa. Então, não duvido nada copiarem essa merda de lá. E aí eu vou explicar para vocês qual é o problema. O problema é o seguinte, beleza, então vai favorecer conteúdo canadense, lá no caso, a C11. Se trouxer isso para o Brasil, vai favorecer conteúdo brasileiro. Sabe qual é a pegadinha? É porque tem um critério para dizer que o conteúdo é nacional. Você tem que atender determinados requisitos. Então, especificamente, é isso daqui. O produtor precisa ser canadense e também precisa ser responsável por monitoração e qualquer decisão. Ou o diretor ou o roteirista precisam ser canadenses. Pelo menos um dos dois principais atores precisam ser canadenses. Um mínimo de 75% das despesas do programa e 75% dos custos de produção devem ser providos por canadenses e empresas canadenses. Olha só como é que isso é um problema. Para para pensar. Você é um pequeno criador de conteúdo como eu, né? Beleza. Você pode falar assim, ah, pelo menos a 70% das despesas tem que ser com equipamentos brasileiros, vamos dizer assim. O problema é, os meus microfones são todos importados. Todo meu equipamento de produção é importado. Porque, óbvio, né? Aqui no Brasil até tem produção disso, mas a qualidade é muito inferior e o preço é muito maior. Repara como é que essas pegadinhas dá problema. Mas o problema é maior. Aqui, também tem assim, ó. Ah, tem um sistema de pontos. Tem que ganhar 6 de 10 pontos de quantas funções criativas são performadas por canadenses. Olha a loucura que é isso. Mas o pior de tudo é o seguinte. Sabe como é que é o processo? Você tem que pegar, fazer uma petição, encaminhar para o órgão público, para o Ministério da Comunicação deles lá. Entrar com o processo para você ganhar o selo de conteúdo canadense. E aí, se você ganhar esse selo, aí beleza. Aí você é favorecido pelo algoritmo. Aí entra aquele velho problema de toda regulamentação. Toda regulamentação espreme os pequenos, destrói os pequenos e favorece os grandes. É fácil você ver qual dificuldade seria para a Globo fazer um processo dele aqui no Brasil. Tranquilo. Eles têm uma horda de advogados lá. Vão entrar com um monte de coisa. Eu conheço um monte de gente num monte de lugar. Vão ter um monte de gente para trabalhar e conseguir o selo de produção feita no Brasil. E eu? E se eu for fazer isso? Você acha que vai ser fácil? Primeiro que eu vou ter que preencher um monte de formulário. Vou ter que perder um tempo enorme correndo atrás desse tipo de coisa. E no final das contas, se der alguma coisa errada, vai ser caro para mim contratar advogado para resolver isso e coisa e tal. Então, eu conseguir o selo de conteúdo nacional é muito mais difícil do que uma grande empresa. Então, isso daqui, e mais do que isso, e mais do que isso. Lembra? Agora, isso fica no controle do governo. O governo agora é que decide quem é que faz. Porque, lembra? Ah, não. Tem um monte de critério aqui. Beleza. Mas tu acha que o burocrata se prende por isso daqui? O burocrata vai olhar lá e falar, Não, mas eu achei aqui que, na verdade, o seu conteúdo só tem 74% de despesas pagas. Então, você não atende o requisito. Então, você não é uma produção nacional, né? Ou seja, isso dá um poder enorme para o governo para decidir quem é que vai ser favorecido e quem não vai ser favorecido. E aí, qual que é o outro lado dessa história? Quem ganhar esse selo de produção nacional, que você teve que beijar a mão do governo para receber esse selo, o YouTube é obrigado a preferencialmente mostrar vídeos de conteúdo canadense. Então, um X% da página inicial de qualquer pessoa que está vendo conteúdo no Canadá tem que ter conteúdo canadense classificado dessa forma. O que vai acabar acontecendo com isso daqui? Aquilo que eu falei para vocês. O governo vai deixar passar toda a mídia tradicional, todos os criadores que forem favoráveis ao governo e automaticamente vai negar isso para criadores que o governo, pelo motivo A e o motivo B, não gostam. Então, repara como é que... Mesmo sem considerar esse poder do governo de decidir o que é conteúdo nacional ou não, isso já ferra o pequeno. Porque o pequeno vai ter que fazer esse processo enorme de submeter e coisa e tal. E eles falam o absurdo que é, por exemplo, uma história que foi feita toda no Canadá, a Handmaid's Tale, não conseguiu obter o selo. Ao passo que The Tudors, que foi uma série mais antiga sobre a realeza britânica, conseguiu. Porque, né, aquele negócio de ficar na mão do burocrata, o burocrata que vai decidir lá o que vai topar ou não com esse selo. Repara o grande problema disso aí. E pior, é o que eles falam aqui. No final das contas, pode parecer então bacana, né? Não, beleza, eu vou correr atrás, vou fazer o meu conteúdo todo ser de acordo com o padrão lá que é exigido pela lei, de forma que eu vou ganhar preferência em cima de outros conteúdos. Isso tem dois problemas. Primeiro que o algoritmo do YouTube, ele é bem balanceado. Por quê? Porque o YouTube quer que você assista o máximo de vídeos na plataforma possível, independente de país, qualquer país. E realmente isso é uma das coisas legais que você tem no YouTube. Você vê vídeos de um monte de países do mundo, com um monte de informações diferentes. Enfim, e aí o que acontece? Para para pensar. O YouTube montando uma página inicial, em que ele tem que forçosamente incluir itens de produção nacional, o que vai acontecer? A chance de ter um vídeo ali que você realmente gosta, que você quer assistir, diminui. Porque agora não é mais o algoritmo do YouTube, que é desenhado lá há muitos anos para mostrar o melhor para você. Não, agora é um negócio que o governo botou um pezinho ali. O governo é que decidiu quais são as principais coisas que estão ali sob o disfarce de dizer que é para favorecer os canadenses. Eu consigo perfeitamente ver o pessoal aqui no Brasil dizendo a mesma coisa. Não, porque temos que favorecer a cultura nacional e coisa e tal. Vamos criar o conteúdo brasileiro no YouTube. O YouTube só pode sugerir agora na primeira página. Conteúdo brasileiro que tem que ser aprovado pelo Ministério. E aí imagina a pegadinha, né? Aí você tem que entrar com um processo no Ministério para aprovar o seu conteúdo como conteúdo brasileiro. E aí a merda é feita. Mas não é só isso. Porque ele vai mostrar essa primeira tela com um monte de vídeo que você não tem interesse. O que você vai fazer? Você vai fazer um scroll e vai clicar mais embaixo em outro vídeo que você tem interesse. Porque essa é a grande beleza da internet. Você escolhe o que você vai ver. E aí o que está acontecendo nessa história? Aquele seu vídeo vai ser mostrado mais vezes, mas vai ser menos clicado. Sabe o que acontece com vídeos no YouTube que são muito mostrados e pouco clicados? O algoritmo acaba não recomendando esse vídeo porque ele entende que é um vídeo que não chamou atenção. As pessoas simplesmente não têm interesse em ver aquele vídeo. Então, embora isso daqui possa parecer até uma coisa positiva, não. Mas eu vou então, vou entrar com esse formulário, vou preencher o formulário, vou dar entrada no Ministério das Comunicações e coisa e tal e vou ganhar essa coisa toda aqui. Porque mesmo que você conseguiu beleza, bacana, conseguiu o selinho lá, vai ser mais recomendado no YouTube e você vai se fuder. Porque vai ser recomendado para mais pessoas, mais pessoas que não vão clicar no seu vídeo. O alcance do seu vídeo vai acabar diminuindo com o tempo, de qualquer forma. Então, é uma lei que não ajuda ninguém. Qual é a pessoa que está preocupada com isso no YouTube? Ninguém está reclamando do YouTube hoje. Agora, o que vai acontecer é exatamente isso. Quem é que está reclamando do YouTube? É a mídia tradicional. Porque a mídia tradicional não consegue se impor num lugar de informação descentralizada. Ela não consegue competir com um criador autônomo como eu. Eu tenho um custo muito menor que a Rede Globo. O conteúdo deles tem até mais qualidade, até melhor e coisa e tal, mas o custo deles é muito maior também. Enfim, no final das contas, isso daqui vira uma lei para favorecer a mídia tradicional no YouTube e em outras plataformas. E pior do que isso, dá controle ao governo. É possível imaginar, ainda mais com esse negócio de pontos aqui, que você fez muito, você criticou o governo, perdeu um pontinho. Está criticando muito o governo, está falando mal do seu país. Não pode, menos um pontinho. Daqui a pouco você está com um critério aí, com um crédito social nessa história, para você conseguir aprovar o seu canal como um canal de conteúdo nacional. É um absurdo o que está acontecendo lá no Canadá. Infelizmente, essa lei passou. Veja bem, ela é uma melhora em relação à C10, que é a anterior. Porque a C10, além disso tudo, previa que o YouTube deveria remunerar de forma mais ampla, o Google deveria remunerar as plataformas de mídia tradicional. Isso acabou não passando. Isso foi tirado da C10 para a C11. Mas, ainda assim, do jeito que está hoje, está terrível isso. Vai fazer o que faz toda a regulamentação. Vai matar o pequeno e vai favorecer o grande. Vai favorecer quem já tem uma empresa estabelecida ou os canais maiores, no final das contas. Se uma coisa desse tipo passar, meu amigo, esquece aquele negócio de você criar um canalzinho, ir crescendo devagarzinho e coisa e tal, e um dia ter um canal bacana, como eu fiz lá no passado, como tanta gente fez lá no passado. Os meus canais são médios. Eu acho que eu ainda vou me ferrar com essa lei aqui. Ainda vou acabar me ferrando com esse tipo de coisa. Quem vai ganhar isso daqui são as grandes empresas de mídia. Você vai entrar no YouTube e praticamente vai ter uma tela só com escolhas da Globo, SBT, Record TV e coisa e tal. E aí, qual que é a vantagem de ver um YouTube desse jeito? Realmente, tem várias petições para você brigar contra isso. O pessoal está pedindo esse tipo de briga. Aliás, um outro ponto também. Os políticos canadenses estão falando que isso não se aplica a canais pequenos. Isso vai ser só para canais grandes. Mas, espera aí. Como é que funciona isso? Quer dizer que, então, o canal pequeno não vai ser promovido mais. Assim que não funciona para canais pequenos, que história é essa? Ou seja, não dá para entender direito o que eles querem dizer com isso. E, na lei, não tem nada falando que canal pequeno está isento e coisa e tal. Não. É tudo. Fala todos os canais. Eles podem até dizer que, ah, não, vamos passar a lei, mas não vamos encrencar com canais pequenos. Mas é aquele negócio. Vai ficar na mão do burocrata, meu amigo. O burocrata que vai dizer se o seu canal é pequeno ou é grande, se o seu canal cai no requisito da lei ou não cai. Enfim, tem um monte de gente aqui fazendo petições e coisa e tal. Eu vou deixar alguns desses links aqui. Inclusive, se você não for canadense, você pode também falar aqui como um cidadão do mundo preocupado com esse tipo de coisa. Enfim, se você quiser agir nisso, eu acho que é recomendável. E a minha grande preocupação é ficar de olho nesse tipo de coisa. Porque, infelizmente, para isso aqui vir para o Brasil, pouco custa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.